Depois dos partidos políticos, União Brasil, partido do Capitão Vagre, do PDT, partido de Roberto Cláudio, do PT, partido de É Humano, e do PSD, partido da candidata ao Senado, Érica Amorim, o maior doador individual desta campanha a candidatos cearenses são os irmãos donos da empresa Grandene, Alexandre e Pedro Grandene. Eles doaram como pessoa física, pois as empresas não podem mais fazer doações para candidatos, igualmente, pouco mais de 4 milhões de reais, igualmente, desculpa, divididos, os dois distribuíram pouco mais de 4 milhões de reais aos candidatos. Camilo Santana, É Humano de Freitas e Capitão Wagner. Wagner, oficialmente, recebeu 750 mil reais. É Humano, um milhão e meio de reais. E Camilo Santana, dois milhões de reais. Um detalhe, os irmãos donos da Grandene eram doadores de campanhas dos candidatos ligados a Cid Gomes, de quem são amigos pessoais, com quem compartilham, inclusive, viagens internacionais. A propósito, na capa do site do Jornal Globo, agora pela manhã, está a relação dos maiores doadores individuais do Brasil. E os irmãos Grandene aparecem como doadores de 2,5 milhões de reais, mas não para candidatos cearenses.